Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Seth Valentim e eu tenho a obrigação de fazer esse vídeo. Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês a nova atualização do Smite, tá certo gente? No qual vai chegar o novo personagem, o herói do Havaí que se chama Maui, tá certo gente? Ele vai ser um guardião, mais à frente eu estarei falando um pouco sobre ele, vai dar aqui embaixo, tá certo? As partes de cada momento. Não vou falar sobre o Pet Notes no quesito de nerfs e buffs, se vocês podem estar ver ficando no site, tá certo gente? Mas o mais importante é o que? Skins e o personagem. Então vamos falar sobre as skins que estarão chegando agora no Smite, tá certo gente? Lembrando que essas skins estarão disponíveis dia 18 de outubro. Tá pertinho já gente. E começamos com a Afrodite, isso mesmo gente, aquele dia dos LGBTs. A Afrodite vai receber essa skin maravilhosa, belíssima, no qual se chama Afrodite Magia Negra. E essa skin ela é exclusiva de Halloween e vai vindo um clima de Halloween, tá certo gente? Não sei se vai ser um evento ou se vai ser um baú. Possivelmente um evento, então vamos estar aguardando para mais informações, tá certo? Além da skin da Afrodite, teremos a skin para Bastet, Coelhinha Fofa. Isso mesmo gente, essa skin vai ser uma skin exclusiva e também estará vindo com o clima de Halloween galera. Então vamos dar uma verificada nessa skin dentro do jogo que, nossa, belíssima. Eu achei muito linda. Ó o cabelo, as orelhas de coelho, a pelúcia. Acho que os Flores vão ficar loucos com essa skin gente. Eu amei né, ela tá belíssima, perfeita. Dentro do jogo vocês podem estar verificando aqui o modelo. Olha que coisa mais linda gente. Eu acho que a única coisa que eu achei estranho assim, que eu não gostei, foi mais ou menos essa meia né. Acho que se a meia ia ser bonita, mas gostei bastante. Acho que deu uma nota 9 né. A cara dela tá bonito, o cabelo tá perfeito. Afrodite eu não falei sobre muito, porque que liga para a skin para Afrodite né mulher isso. Então vamos para a próxima skin. A próxima skin é a skin Ra Erradicador da Praga. Essa skin é mais para os héteros né gente. Olha só a estética de hétero. É uma skin exclusiva. E ela também vai vir no clima de Halloween galera. Vamos ver essa skin dentro do jogo. De antemão eu já informo que é feia. Eu não gostei. Skin podre. Skin para hétero né gente. Então vamos para o próximo. Agora, para deixar a GLS empolgada, temos a skin da Skadi Loba Cibernética. Essa skin ela é exclusiva também no evento de Halloween. Clima de Halloween, o nome do baú eu acho né. Acredito que seja baú galera. Podemos ver que é uma skin bonita. Cancela o que eu falei. É uma skin legalzinha, diferenciada. O cachorro tá bem bonito né. Tá bem grandão, parece que ele malhou. A bunda da Skadi ó. Lacração. Ela tá bonita, mas é apenas mais uma skin que eu não vou comprar. Obrigado pela sua informação próxima. Gente, não podemos deixar essa skin de lado. É a Scylla Terror Cartunesco. Olha que skin linda. Eu amo skin cartunizada. Eu amo a Scylla como você já sabe aqui da live dos vídeos. Olha que coisa mais bonita gente. Eu realmente amei. Uma coisa muito fofa. É uma skin não limitada. E ela vai vir no evento clima de Halloween. Então realmente a gente acaba de descobrir que não vai ser baú. Vai ser realmente um evento. Mas geralmente os eventos tem baú né. Pra gente girar e ver qual que vai ganhar. Então vamos ver né. Temos que ver dentro do jogo. Então olha que bonito os cachorrinhos. A Scylla tá bem grotesca. Tá uma camponesa bonita. Gostei gente. É fofa. Vamos ver as habilidades dentro do jogo. Olha só gente. Que terror. Que linda. Olha só gente. Que bonitinha a habilidade. Olha só gente. Do 1. Do 2. Mostra o 3. A ult. Tchau. Próxima skin. Olha. Bonitinha. Ai gente. Essa skin eu quero. Mas um pix no QR Code galera. Muito bonita. Olha. Fofinho demais. Bora de ult. Que eu quero ir de próxima skin. Bora Rares. Olha a demora pra mostrar uma ult. Ai mulher. Mas tu se passa Rares. Cadê a ult? Eles vão ficar enrolando. Mostrando os emotes. Ó. O emote especial da skin. Bonitinha. Legal. E cadê o ultimate? Que eu tô esperando faz meia hora. Que nada. Quando vai ver a ult não vai ter nada. Por isso que eles estão enrolando. O Recall da skin. Ó. Bonitinha. Muito bonitinha. Muito perfeito. Igual ele falou mesmo. E cadê a ult? Eu passei e não vi. Não meus amores. Eu estou quitando desse vídeo agora. Péssimo criador de conteúdo. Agora sim. Lacri. A ult para o final. Cadê? Hum. Bonita. Bonita. Próxima skin. Próxima skin. A skin da Nox. Lua de sangue. Ela vai vir no baú de Halloween. Então realmente a gente confirma que tem um evento. Clima de Halloween. E existe um baú de Halloween. Essa skin ela é exclusiva. Belíssima. Linda. Eles não mostraram a Splash Art. Erro da Hyres. Mas eu como criador de conteúdo tenho que estar mostrando para vocês. Então vamos aqui dar verificado. Olha que linda. Vamos ver a diferença dentro do jogo. Ah. Bem fiel. Realmente né. Bem fiel a Splash Art. Gostei. Um belo trabalho. A Hyres. Próxima skin. Temos agora uma bomba. Chamada Silvano Tormento Escandalante. Meu Deus. Acho que era escandalante. Lembro um pouco aquelas skins lá do VL West do League of Legends. Opa. Não posso falar né. Do rival. Bonita. A skin é bonita. Diferente. Quebra todas as barreiras do personagem que você planta. Então tipo. Achei babado. Essa skin ela é exclusiva. E estará na onde? Odisseia galera. Gostaram? Eu amei. Vou comprar? Não. Próxima skin. Gente. Se vocês acharam que não tinha bomba. Agora tem bomba. E Shibalan que cavaleiro trevoso. Essa skin ela é exclusiva. Ela vira Odisseia. E nem de graça eu queria essa skin. Isso aqui acho que os éteros vão gostar né gente. Os éteros vão amar. Eu detestei. Não gostei. Vamos de próxima skin. Próxima. Mentira. Mentira gente. Não vamos de próxima não. Vamos mostrar um pouco as habilidades desta skin dentro do jogo. Porque eles só mostram skins feias né. As habilidades de skin feias. A Aphrodite que a gente queria ver. A Baxeia que a gente queria ver. Eles não mostraram. Eles querem que a gente engula conteúdo de hétero. Então vamos lá ver os ataques básicos da skin. Babado. Chique. Próximo. Cadê? Vamos, 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 vamos. Next. Gente. Eu estou com paciência para ver skin de hétero. Então eu vou ter que estar colocando 2x aqui ó. Pronto. Ó. Ativar a habilidade. Agora 1. O do... Já acabou? Meu Deus. E eles queriam mostrar essa bomba aqui gente. Então vamos de Next. Vamos voltar aqui ao normal. Temos também uma skin belíssima. Que vem do baú do Ruby. Que é a Fada Morgana Cinderfall. Gente, essa skin é linda. É um crossover. Então, gente. Eu fiquei muito animado quando vi essa skin. Eu fiquei tipo assim. Gente, nossa senhora. É agora que eu vou comprar uma skin do Ruby. Que eu não tenho nenhuma. Eu não comprei o passe e me arrependi até hoje. Então eles vão lá e trazem. Essa skin é linda. Eu até gostei gente. Eu queria criticar. Mas eu achei linda essa bota. Essa bota tá perfeita. A capa tá linda. O cabelo curtinho. Perfeito. Essa espada linda. O bracelete maravilhoso. Então, gente. Eu não tenho o que criticar dessa skin. Essa skin tá belíssima. Perfeita. Quem quiser comprar pra mim. Então pique aqui em cima. Vamos para a próxima skin. A partir de agora. As skins que estarão sendo mostradas. Vão chegar dia 1 de novembro. Então vamos começar com o Guan Yu. Paradigma Primordial. É uma skin exclusiva. E ela vai vir na Odisseia. Ela é bem diferente. Eu achei bonita. As cores são babados. Como vocês podem estar verificando aí, né? Só que Guan Yu, né gente? Personagem de hétero. Então eu tô fora. Eu fora. Próxima skin. Essa skin vai vir na exclusiva da Odisseia. E é linda. É Kali Mestra Espiã. Essa skin é linda, gente. Essa skin realmente vale a pena comprar. Eu fiquei em choque quando eu vi ela. Sim, gente. Essa skin. Compre aí agora pra mim no meu Pix. Tá aqui em cima. Então vamos comprar? Vamos lá botar 2x que eles vão mostrar até as habilidades dela. Eu não vi. Eu vi por cima. Tá? Eu como criador de conteúdo parceiro do Smite. Que eu tenho que voltar a fazer aqui o conteúdo. Olha o ataque básico da skin linda. Perfeita. Peraí, mulher. O pulo. O 2. Bora, 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 bora. O 3, ó. Babado demais. E a ult. Olha essa ult. Meu Deus, que linda. Aceite de presente no meu aniversário dia 22, gente. Muito linda, muito linda, muito linda. Última skin que ninguém pediu. Toro Martelinho, gente. Que bomba. Eu odeio skin shib. Shib é uma aberração. Podre, 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 podre. Podem tirar agora todas as skins shib do jogo. Não faz sentido. Um cabeçudo criança ficar te batendo, gente. E daí estou aqui. Uma criança. Não aceita skin assim. É o skin Toro Martelinho. Ela é exclusiva. Bau cheio de shib. E é isso, gente. Quem quiser comprar essa bomba, compra essa bomba, viu, gente. Eu tô fora. Então vamos ter que estar mostrando aqui, né. O novo personagem. E pra finalizar, nós estaremos mostrando a nova skin que vai vir pro personagem. Vocês acham que acabou a skin? É, skin? Não acabou não, gente. Ainda vai ter Maui. Desintoxicador. É uma exclusiva baú de Halloween. Então, vou mostrar pra vocês. Não, mas antes eu tenho que mostrar a skin do Toro dentro do jogo, né. Olha isso. Bonitinho, né, ó. Olha ele girando. Gente, que palhaçada. Uma criança girando um martelo desse tamanho pra dar extra kill. Não, aceito. Ó, subiu. Escolheu o lugar. Desceu. Pronto. Acabou, gente. Vamos lá. Seguindo. Mostrar já a skin do Maui pra vocês aqui, gente. Porque eu vou ter que ainda ler as habilidades dele. E mostrar pra esse vídeo pra vocês ainda. Então vamos logo ver skin. Estamos já em skin. Então vamos ver skin, gente. Vamos lá. Como vocês podem estar vendo, essa skin é belíssima. Olha, muito bem feita. Mudam muito o estilo do personagem. Que vocês ainda não viram. Vou mostrar ainda nesse vídeo. Olha que coisa linda essa skin, gente. Lembrando que essa skin, ela está disponível no baú de Halloween. Vocês podem estar comprando, tá certo, gente? Lindo demais. Lindo, 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 lindo. Aceito de presente, beleza, gente? Então vamos lá para o novo personagem. Então vamos lá, gente. Vou... Vamos falar um pouco sobre o novo personagem. Como vocês podem estar verificando aí atrás, gente. A passiva do personagem se chama Manayakalani. Isso mesmo. Quando um deus sofre controle coletivo pesado, próximo a Maui, ele fica marcado durante o controle coletivo. E por dois segundos após. Se Maui usar seu ataque básico no inimigo marcado, seu próximo ataque básico fica mais poderoso. Qualquer deus atingido pelo ataque básico mais poderoso de Maui é puxado na direção dele. A passiva tem intervalo de 10 segundos, como vocês podem estar vendo no vídeo aqui atrás. Ele meio que dando uma puxadinha, né, gente? É, então vai ser babado, vai ser legal para quem gosta de jogar de suporte. A segurabilidade dele, gente, é o Mesh pescador, como vocês estão vendo aí no fundo. O Maui começa a girar o seu gancho, entendeu? Para pegar embalo e fazê-lo ir mais longe. Quanto mais embalo tiver, ao ser liberado, o gancho causa dano a inimigos e para no primeiro deus atingir. Então ele carrega, você pode ficar carregando, joga e puxa, tá certo, gente? Se Maui atingir um deus inimigo, ele o puxa, incapacitando-os e trazendo-os lentamente na sua direção por 1,5 segundos. Maui pode cancelar essa habilidade a qualquer hora. Então, como vocês podem estar vendo aí, é bem legal, bem interessante, né, gente? Gostei, achei fofo. Next, vamos de próximo. Então, gente, a terceira habilidade dele é a Lua Místico. A Lua Místico, Maui arremessa um peixe, o Lua, feito de água mágica, que explode ao atingir algo, concedendo proteções e movimentos por 5 segundos aos deuses aliados em 35 unidades. Ou o Lua cria um pilar de água que dura 10 segundos. Se um deus aliado ficar na água por 1 segundo, uma bolha se forma ao redor dele e o leva até onde está Maui, onde eles ganham proteções e velocidades de movimento por 5 segundos. Se Maui sair do alcance da aura e não houver aliado na água, ela é destruída. Então, além de jogar e dar proteção pro pessoal, se uma pessoa ficar dentro desse babado aí, ó, ele é puxado. Vou mostrar aqui novamente pra vocês. Jogou no aliado, tem uma aura. Vocês viram que tem um range. Se você passar aquele range é cancelado, tá certo, gente? Você pode jogar pra um aliado, ó, jogou, ó, ele vai até você. Então essa é a terceira habilidade dele, tá certo, gente? É a terceira ou a segunda? Segunda, perdão. Vamos pra terceira habilidade dele que eu achei uma coisa assim, sabe? Que desgraça é essa? Então vamos lá, gente. A terceira habilidade dele... A terceira habilidade do Maui é bem legal. É balanço solar, como vocês podem estar vendo aí no fundo. Maui salta, prende seu gancho em um raio de sol e se balança. Ele vai para trás e para frente antes de pular da corda e bater seu gancho no chão, causando dano e atordoando todos os inimigos na área. Enquanto ele se balança, Maui pode reativar essa habilidade a qualquer momento para saltar antes. Então, ó, que legalzinho, né, gente? Pou, pulou e sunou. Hit. Lembrando que essa habilidade pode atravessar paredes, tá certo? Agora vamos para a sua ultimate, tá certo, gente? Como vocês podem estar vendo no fundo aí, o Maui, ele seleciona uma área, se torna imune a controle coletivo e salta ao ar. Ele arremessa seu gancho na área selecionada e puxa uma ilha, arremessando para cima todos os inimigos na área e puxando à sua frente. A ilha permanece no campo de batalha, bloqueando movimentos, movimentos, aliás, dos jogadores por 4 segundos. Maui pode reativar essa habilidade para destruir a sua ilha antes. Ó, tão interessante, né, gente? Gostaram? Então, achei legal o novo personagem desse conceito. Comenta aí embaixo, esse vídeo deu trabalho, então eu quero que vocês curtam, compartilhem e comentem aí embaixo, beleza, gente? Para mais vídeos como esse. E é isso, até a próxima. Se cuidem e obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Beijo, beijo.